Então, a gente acabou de chegar do mercado e eu vou mostrar o que a gente comprou. A gente comprou essa saladinha aqui, que é importada da Espanha, mini alfaces. A gente comprou hambúrguer, vem 10 hambúrgueres numa caixa por 5,95 euros. A gente comprou leite semidesnatado, que custa R$ 0,72 cada litro. O João comprou esse queijo aqui, que eu não sei qual é, mas é que se bom. E no seu preço? Esse salame é 1,69 euros, 48 fatias, o que é legal porque aqui todos eles colocam a quantidade de fatias. Uma Pepsi Max. Eu comprei essa tangerina, que é importada, não sei de onde. E era bem carinha também. E esses legumes. É uma quantidade variada de legumes pra você cozinhar e fazer como você quer. O melange de legumes, que é a mistura de legumes, é 1,99 euros. A Pepsi é 1,05 euros. E essa mandarina saiu por 30 centavos de euro. Ou seja, R$ 2,00 e pouquinho uma frutinha dessa, gente.